Fala rapaziada, Heavy Night, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar como você vai jogar GTA V, Red Dead Online e vários outros jogos direto pelo GeForce Now. Muita gente vem me perguntar ainda como que faz pra jogar GTA V em algum cloud. Então hoje eu vou ensinar esse método pra você jogar direto pelo cloud mais famoso que é o GeForce Now. Que é o que a galera mais usa. Lembrando rapaziada que o GTA V dá pra jogar tanto o modo história quanto o modo online com seus amigos e tudo mais. Mas antes de continuar esse vídeo eu peço você deixe seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fazendo isso você vai estar apoiando meu trabalho aqui no Youtube e não vai perder nenhum vídeo novo do meu canal, nenhum conteúdo. É muito importante você ativa as notificações pro Youtube sempre te enviar os vídeos. E entra no servidor do Discord do canal, o link vai estar na descrição, lá você fica por dentro de todos os métodos. Você pode tirar suas dúvidas com o pessoal lá, marcar de jogar e etc. Então não esquece de entrar lá não, link na descrição e vamos continuar com o vídeo. Bom, com esse método você vai conseguir jogar GTA V, Red Dead Online e vários outros jogos direto pelo GeForce Now. Não tem muito mistério e não tem perigo de dar banho e nada do tipo, é tudo bem tranquilo. E tudo que você vai precisar é de duas coisas. Obviamente do GeForce Now, você precisa ter uma conta no GeForce Now, tá instalado bonitinho. Funciona tanto no celular quanto no computador, é bom lembrar disso. E é o mesmo processo que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Eu tô fazendo pelo computador porque é mais prático pra mim gravar. Mas você pode fazer o mesmo processo no celular que vai dar certo. Então você vai precisar do GeForce Now e do XCloud, ou seja, do Game Pass Ultimate. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou conseguir ganhar o Game Pass Ultimate? Cara, ele tem a promoção de 3 meses por 5 reais, cara. 5 reais é o preço do salgado ali da padaria que você compra. Então, pô, 5, você vai ser 3 meses pra jogar mais de 200 jogos pelo Cloud, incluindo GTA V Arc, que é jogo dos dinossauros. Enfim, tem vários jogos. Eu já fiz vários vídeos aqui do XCloud, então procura aí se você quer saber todo o catálogo de jogos. Procura no meu canal aí que tem um vídeo mostrando só todos os jogos que tem no XCloud. Então é só dar uma procurada aí. Então vale muito a pena, 5 reais, 3 meses aí pra você usar o XCloud à vontade. E agora vamos parar de enrolar como é que você vai fazer esse método. Você vai entrar em um jogo da Ubisoft, de preferência pelo Ubisoft Connect, que é... Você clica aqui, ó, nessa setinha aqui embaixo e aparece aqui, ó, Ubisoft Connect e Epic Games. Você vai clicar no Ubisoft Connect e vai jogar. Mas pra isso, deixa eu ativar meu VPN aqui rapidinho. Pronto, eu já tô com a minha VPN ligada, eu vou entrar aqui no Assassin's Creed, que é um jogo da Ubisoft, tá? Aqui no Ubisoft Connect, vamos lá. Depois que você abrir o jogo, vai abrir essa tela aqui, que no caso seria você fazer login na sua conta Ubisoft e entrar no jogo que você selecionou lá na página inicial, né? No Assassin's Creed. Mas o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer isso. A gente vai clicar aqui no... É, lembrando que tem que desligar a VPN, não sei se eu falei isso, eu tô meio com amnésia, mas enfim. Ah, quando abrir essa tela aqui, você desliga a VPN. Já tem que desligar a VPN aqui já. A minha já tá desligada, já desliguei. E a gente vai clicar aqui em recuperar a senha. Fazendo isso, vai abrir o navegador do Chrome. Aqui já fez 50% do processo, o resto é moleza. Você vai digitar aqui, ó, xbox.com.br E vai vir pra página do xCloud, que é o GameStream, né? O Cloud Game da Microsoft. Então, você vai fazer login. Lembrando, você tem que ter o Game Pass. Eu tô escrito bem grande aqui, Game Pass. Tem que ter o Game Pass Ultimate assinado. E aí, um controle também. Esqueci de falar nesse vídeo, você tem que ter um controle pra jogar. Não dá pra jogar no mouse e teclado. Porém, eu já fiz o vídeo de como você consegue jogar o xCloud sem controle. Procura aí no meu canal. Eu vou dar um resumo. Se você tiver no celular, você consegue jogar com os controles na tela do próprio xCloud. Do próprio GeForce Now. Sabe os controles da tela do GeForce Now? Funciona aqui perfeito. Então, você vai conseguir jogar. Agora, se você estiver no PC, só tem dois jeitos. Ou com controle GamePad mesmo oficial. Um controlezinho. Não precisa ser do Xbox. Pode ser qualquer controle que seja reconhecido como de Xbox 360. Ou você pode transformar seu celular no controle pra jogar. Mas eu não recomendo tanto. Não fica tão legal. Só se for os jogos mais simples, assim, de plataforma e tal. Aí dá pra jogar. Dá pra fazer seu celular de controle tranquilo. Funciona bem. Mas agora, pra jogos de tiro, não vai ficar legal. Mas vamos parar de enrolar. Deixa eu fazer o login aqui na minha conta agora. E pronto. Depois de fazer o login, já vai dar direto pra essa tela aqui com o catálogo de jogos. Vocês estão vendo, já tá até que o Red Dead Online, que eu tava testando. Uma dica. Pra deixar todos os jogos em português automaticamente, sem ter que precisar mudar no menu. Você vem aqui em cima, no URL, onde você digita os sites. E muda de inglês Estados Unidos para PT-BR. Você vai vir aqui e vai apagar isso aqui. Depois de ter logado na sua conta. Se você fizer antes, não vai dar certo. Bota aqui, ó. PT-BR maiúsculo. E mantém o resto do endereço. E dá Enter. Pronto. Você vai ver que já tá tudo em português aqui. O menu todo em português. E, então, nessa tela aqui, agora é só jogar os seus jogos. Ó, tem vários aqui. Eu não vou ficar mostrando tudo, que eu já mostrei em um vídeo. É só você procurar aí no meu canal. Vamos mostrar aqui o principal ponto desse vídeo, que é o GTA V com o Red Dead. O GTA V eu já fiz um teste, então eu vou mais pro Red Dead, que eu nunca testei aqui no canal em vídeo. O Red Dead Online. Vai clicar aqui e já vai entrar no jogo. Eu vou ligar meu controle aqui. Ó, vocês viram que já apareceu o símbolo do Xbox. Já tá logando. Falaram que quando aparece esse símbolo do Xbox branco é porque tá rodando no City X, né? Que é o Xbox City X. Mas não sei se é verdade ou não. Mas, enfim, os jogos são rodados em Xbox, né? No console da Microsoft. Então, é como se você estivesse jogando num console. Só que direto pelo computador ou pelo celular. Você pode adicionar seus amigos pra jogar online. O GTA V você consegue jogar tanto o Modo História quanto o online. E pra adicionar seus amigos, é só você ir lá no menu do X Cloud mesmo, você consegue adicionar eles. E aí você convida pra jogar e etc. Ó, estamos aqui na tela inicial. Vamos apertar o A. Bom, já estamos aqui no menu do jogo. Vocês estão vendo? É só apertar aqui em jogar. Lembrando que pra vocês, a tela do jogo deve estar inteira aí porque eu mexo na edição. Eu boto a tela inteira certinho no vídeo, né? Na edição do vídeo. Porém, quando você for jogar, você vai ver que vai ter a barra do Google lá em cima. Infelizmente, não tem como botar em tela cheia aqui pelo GeForce Now. Ele trava o F11. Você não consegue apertar F11. O F11 não funciona. Então, não dá pra botar em tela cheia. Mas, sinceramente, não atrapalha tanto não. Eu jogo meus jogos de boa, cara. Importante estar jogando. Tô vendo que já tá aqui no jogo, ó. Eita. Mano, bagulho. O servo deu-lhe um capote no cara. Mas, enfim, ó. Tá rodando direitinho. Tô jogando com o controle. Não tem nenhum pixelamento na imagem. A imagem tá perfeitinha. Os comandos estão respondendo bem também. Tem um input lagzinho, é claro. Não tem jeito. Servidor dos Estados Unidos. Servidor do X-Claro dos Estados Unidos. Não lançou no Brasil ainda. Mas tá rodando legal até, cara. Dá pra se divertir. Isso aqui é só a introdução do jogo, eu acho. Comecinho. Mas, enfim, eu não vou jogar muito. É só pra vocês verem mesmo que tá funcionando. Não é mentira minha nem nada do tipo. Tá em português bonitinho com a dica que eu falei lá. O som do jogo deve tá alto, né, véi? Peraí. Eu esqueci de abaixar o som do jogo. Segure-a. Ó, maneiro. O gráfico do jogo é muito lindo também. Então, vocês estão vendo que tá rodando de boa o jogo. Tem pedido meu testando GTA V também. Pode procurar aí no canal. Mas eu nunca tinha gravado o Red Dead Online. Muita gente pede, né? É um jogo muito da hora. Deixa eu voltar. Pra sair do jogo, você vai clicar aqui nesse tempo de pontinha. E vai clicar em sair do jogo. Ó, sai diretão. Eu tinha falado que dava pra adicionar seus amigos por aqui. Mas eu acho que não tem como. Se tiver, eu não sei aonde que é. Eu tentei ver aqui pela conta, mas não é. Mas enfim, é só você baixar o aplicativo do Game Pass no celular. Aí lá, por lá, é... Tipo, você consegue adicionar. Eu já fiz isso várias vezes. Pelo aplicativo do Game Pass, você consegue adicionar seus amigos. E já vem linkado direto aqui, né? É só você logar na mesma conta. Então é isso, apesar. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe seu like. Não esquece. Se inscreve no canal e ative as notificações também. Pra não perder nenhum conteúdo novo. E entra no meu servidor Discord. O link vai estar na descrição. Então é isso. Falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho